Oi, Edichemame, como vai? Aí chega sábado, o Brasil inteiro comendo feijoada, te dá aquela vontade, você pensa no porco, você diz, ai, o que eu vou fazer? Então nós aqui no QG da Edichemame resolvemos te ajudar. Nós vamos te fazer uma proposta hoje. Hoje é dia de feijoada branca na cozinha da Edichemame. Para preparar a feijoada branca, você vai precisar de meio quilo de feijão branco, duas linguiças brancas de vitela, duas linguiças de frango, uma cenoura em rodelas, 200 gramas de carne seca dessalgada, dois talos de salsão picados, duas cebolas, quatro dentes de alho, uma pimenta dedo-de-moça picada e um amarrado com tomilho, alecrim, talos de salsinha e casca de limão. Tchimame, nós bolamos esse prato, ele é meio tchulant, meio feijoada, meio cassoulet, mas o fato é que você vai poder ter uma feijoada diferente, gostosa, saborosa na tua casa para oferecer para a tua família e para as tuas visitas. Eu tenho aqui feijão, feijão branco. Eu cozinhei o feijão com louro, sem tempero nenhum e ele já está no pontinho. Muito bem, o que nós vamos fazer? Vamos deixar ele aqui, foguinho bem baixo, só para mantê-lo quente. E eu estou com uma panela no fogo aqui e nós vamos preparar o tempero do feijão e o refogado. Vamos para a panela então. Na panela nós vamos colocar cebola, o alho, salsão picadinho e a pimenta dedo-de-moça, que eu quase transformei em purê. Nós vamos deixar ela murchar um pouquinho e entrar com os outros ingredientes. Não sai daí! A cebola já murchou? Então, vamos entrar com a linguiça branca, a linguiça de vitela com temperos, vitela, carne bovina. A linguiça de frango, que eu pré-fritei para ela, porque ela tende a desmanchar e cortei em rodelas. E carne seca, jerked, que eu dessalguei durante uma noite e cortei em cubos. Os sabores já se misturaram. Nós já demos uma douradinha nas carnes. Nós vamos vir para a panela do feijão, colocar a cenoura, colocar o amarrado de ervas e casca de limão e agora as carnes. Agora, vamos dar uma misturada geral. Eu peguei um pouco do feijão, amassei e voltei ele para engrossar o caldo, para o caldo ficar mais grosso. Nós vamos deixar isso dar uma cozinhada, começar a borbulhar e vai estar pronto. Vamos corrigir o sal e a pimenta, se necessário. E pros papo. Não sai daí. Acho que a nossa feijoada já está pronta. Você vai me dar um minutinho para eu arrumar ela bonitinha aqui e a gente poder desfrutar da nossa feijoada branca. Tá aí, tchamame, feijoada branca. Um prato para tornar o teu sábado mais alegre, mais feliz, mais gostoso. Eu garanto para você, a família e os amigos vão adorar. É diferente, é interessante e a gente pode comer com a consciência tranquila. Bt Avon, um bom apetite. Eu te encontro no próximo Cozinha da Idxamame.